estão indo para o Tudo ou Nada, desde o começo ele está no Tudo ou Nada, foi para cima do ex-presidente Bolsonaro, conseguiu, como diz aí a matéria do Terra Brasil Notícia, STF consultou cúpula militar antes de avançar contra Bolsonaro, diz livro, então eles não fizeram na escura, eu até achei estranho, falei cara tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem para avançar desse jeito aí, sem ter medo desses caras aqui, tem nenhum medo desses caras aqui, tem alguma coisa, eu suspeitei desde o princípio que tinha alguma coisa e realmente está aí a matéria do Terra Brasil Notícia, e essa que a gente acabou de ver aí no vídeo do deputado Gustavo Gaia, comentarista da Globo News, diz que Gilmar Mendes ligou para o senador Jax Wagner e chamou de idiota, é isso mesmo, eles estão no desespero e eu acho que vão tentar de tudo para que a vontade deles seja feita a qualquer custo né, vamos ver se tem mais alguma notícia aqui, importante, ai 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 ai, mais essa aqui gente, olha, mais essa de novo, China tem hospitais lotados com o caso de, meu Deus do céu, será que os caras criaram alguma coisa lá de novo, novamente, o que é isso, já não basta o que está acontecendo no nosso país, lembrando né, o presidente agora, não é mais o que liberou, não sei quantos milhões aí para ajudar os pobres não né, o cara que está agora aí é complicado, é mais fácil ele tirar dos pobres como vem tirando aí ao longo desse ano e dando para países, para ricos né, a verdade é essa aí, viajando o mundo aí, já gastou não sei quantos bilhões só em viagens, chegar a gastar bi em viagem, bilhão em viagem mano, é muito, em menos de um ano, como uma pessoa consegue gastar bi em menos de um ano em viagem, isso aí é o cúmulo do absurdo mesmo.